Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá! Mais um quadrinho da série de flores pra iniciantes. A gente já fez esses dois aqui, tá? Eu tenho também esse outro aqui que eu fiz, tá bom? Então agora a gente vai fazer mais um, tá? Lembrando que é pra iniciante, então é uma coisa bem tranquila. Vamos fazer. Eu já ensinei nos outros vídeos, mas vamos lá. Vou falar nesse aqui. Vamos usar... Quero fazer esse aqui. Um violeta mais azulado. Bem bonito. O segredo disso aqui é ter bastante cor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pensar. Eu vou colocar uma flor mais ou menos aqui. Vou colocar uma flor mais ou menos aqui. E desta vez eu vou colocar uma aqui. Acho que vou pôr uma fechada aí, tá? Então, bora. Vamos azular isso aqui um pouco. Então, vamos colocar as gotas de tinta. Quero uma pétala saindo de lá. Uma pétala saindo daqui. Uma daqui. Fazer um pouquinho diferente. Então, pincel limpinho. A gente vai puxar. Puxamos. Mas essa aqui, ela já tá saindo maior de cara. Né? Vamos usar bastante água. Agora, vamos aqui, ó. Pétalas com formato bem orgânico. Isso aqui vai surgindo. Na hora que você vai puxando, você dá uma olhada e vai vendo pra onde que o teu atuação te manda, né? Porque nós não temos nenhum modelo. Essa aqui, ó. Eu posso até fazer de um jeito, como se ela dobrasse lá atrás. Isso a gente faz enquanto tá molhado. E depois, não dá mais. Cabe. Mais uma aqui. Procurar ser bem delicada. Vou puxar. Eu acho que ficou bem legal, porque ela parece que tá assim, olhando pra cá. Acho bem bonito o fato de acabar bem aguadinho. Agora, vamos colocar uma... Com vontade de fazer uma fechada aqui, pessoal. E eu vou fazer num tom meio esse aqui. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Um violeta que tava aqui, dessa aqui. Eu coloquei um pouquinho do alizarim. Tá? E vou colocar um pouquinho do French Ultramar. Tá? E agora, tem que pôr pra cá. Me desculpem, mas... Aí, agora, eu vou colocar... Quero ver se... A gente faz a fechada. Então, o que que eu vou fazer, ó. Fazer aqui. Vou virar. Puxar pra cima. Puxar pra cima. E a mesma coisa. A técnica... É basicamente... A mesma. Tá? A gente pinga uma gotinha de tinta. Vamos lá. De novo. Só que agora, o movimento é pra cá. Daqui a pouco, a gente faz a outra parte. E agora, pessoal... Vou fazer alguma aqui. Saindo aqui atrás. Dessa. Vamos lá. Que eu vou usar... Esses mesmos tons. Um pouquinho mais do lado. Ó. Mesmos tons... Que eu usei aqui, eu vou usar aqui. Só deixar um pouquinho... Vamos lá. Lembra que eu tô puxando... Com o pincel bem aguado. Aqui, a gente vai colocar... Pétala quase... Quase que quase sumindo. Tá vendo? Olha, eu dou uma desmanchada... Aqui... Na beirinha da pétala. Porque é pra ser um trabalho... Bem levinho mesmo. Vamos lá. Vamos pôr o... O miolinho. Mais uma vez. A gente vai usar... Ó. O sépia. Vamos lá. Né? A gente tá colocando aqui... Praticamente... A aquarela... Uma seca, outra molhada. E... Vamos lá... Para os... Cabinhos. Um pouquinho... Azul, tramar aqui. Esse aqui, eu quero fazer ele mais... Azulado do que o dos outros. Prófinos. Prófinos. A gente vai visitá... Prófinos. 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 Precisa desse pincel aqui? A gente acha que dá conta com o outro, não dá. Ó, tá? A gente acha que dá conta com o outro. É isso, pessoal. Mais um dos quadrinhos. Eu vou dizer que eu acho que tá muito bonitinho. Isso aqui é super legal você fazer uma série deles, né? Pra dar de presente, pendurar na sua casa. Se divertir com isso. Que eu acho mais legal. Que eu me divirto muito. Acho extremamente relaxante, desestressante. Eu vou colocar agora, nesse finalzinho aqui, um pouquinho de detalhe dessa aquarela metalizada. Essa aquarela metalizada eu comprei num site. Chama prestidif.com Não tô indicando, simplesmente tô falando. Na verdade, tô, né? Indicando. Eu quero dizer assim, não ganho nada com isso. Eu tô simplesmente falando porque muita gente me pergunta aonde que eu comprei minha aquarela metalizada. Foi nesse site. Foi nesse site. E ó, a marca dela é Gansai Tambi. Tá bom? Eu acho que é japonesa. Vamos ver. É. É isso aí. Feita no Japão. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Tô colocando só alguns detalhezinhos que me deu muita vontade. Eu vou pegando aqui tudo que é douradinho. Ó. Aqui. Como é aquarela, é tranquilo. Olha aqui que lindo. Espero que dê pra vocês verem. Tá? Então. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero, pessoal, que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. É muito, 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 muito importante pra mim. Tá? Se inscreve no meu canal, se você ainda não se inscreveu. A gente tem vídeos, posta vídeos todas as terças e quintas. Sempre tem um vídeo novo, com alguma novidade, né? Ou com algum assunto. Se vocês têm algum tema que vocês gostariam, né? De saber, de ouvir alguma coisa que eu possa falar pra vocês. Igual aqueles outros tantos, né? Que me pediram pra falar sobre talento. Sobre começar pintando do zero. Enfim. É... Todas as sugestões são super bem-vindas. Por favor, deixa aqui na página. Tá bom? Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, é só clicar no sininho. Que você vai ser notificado. E qualquer sugestão, dúvida, também deixa aqui. Eu vou ter o meu prazer em responder. Eu só posso agradecer vocês terem estado comigo hoje aqui. Espero mesmo que tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.